Cristiana Jesus emocionada com a onda de apoio críticas, das mensagens mais bonitas que recebi. Cristiana Jesus destacou uma mensagem de apoio após críticas por ter comprado uma mala de luxo. Cristiana Jesus destacou na sua conta de Instagram uma nova conquista. A ex-concorrente da Casa dos Segredos conseguiu comprar uma mala de marca e... Apesar de ter recebido um recado de um internauta, mostrou ainda a onda de amor dos fãs da Algarvia. Inicialmente pensei, é uma Chanel, Gooksi, LV, porque realmente como alguém disse depois ter uma Goose toda a gente tem hoje em dia. E com o sucesso e o crescimento dos teus negócios que tanto lutas pensei ser algo assim de dito luxo. Começou por escrever um seguidor, numa mensagem privada enviada à Cristiana Jesus. A seguir mostras a tua primeira mala da Goose e dizes não é sobre os outros teres. É sobre o teres. Incrível, incrível mesmo o poder dessas palavras ditas por ti. Arranjaste a tua casa toda, abriste a loja da Jesuíade Cirtes, a tua loja de roupa. Reabrir uma nova academia, agora a loja no Swoping, compraste um bom carro e a tua primeira mala de luxo é uma Goose. Sem vergonha, a tua emoção por essa conquista para ti fez-me rever muita coisa. Sobre o eu ter, as minhas prioridades, continuou. Com isto, queria-te dizer. Obrigada, obrigada por me relembrar-os que não é sobre toda a gente ter, sobre o que os outros pensam ou acham que devíamos podíamos ter e fazer com o nosso dinheiro. Obrigada mesmo, pode ler-se ainda. Ora, emocionada com a mensagem, a ex-concorrente da Casa dos Segredos agradeceu, das mensagens mais bonitas que recebi. Ora veja.